Olá, bem-vindo ao quadro. Agora nós vamos resolver mais um problema envolvendo tangentes a uma cônica. E nós queremos encontrar as equações das retas tangentes à parábola λ e que passam pela origem, cujas coordenadas são 0,0. Para facilitar a resolução desse problema, vamos desenhar esta parábola no plano cartesiano. Você observa que quando y é igual a 0, x é igual a 1, porque fica 0 mais 3, que é 3 sobre 3, 1. Portanto, esta parábola cruza o eixo x no ponto de abscissa igual a 1. Quando y é igual a mais ou menos 1, você observa que x é igual a 4 sobre 3, porque vai ficar mais ou menos 1 ao quadrado é igual a 1 mais 3, 4 sobre 3, 4 terços. Então, fica mais ou menos assim. Quando y é igual a 1, x é igual a 4 terços. E quando y é igual a menos 1, x também é igual a 4 terços. Esta parábola tem mais ou menos este formato. O nosso objetivo é encontrar as equações das retas que passam pela origem e que são tangentes à parábola. Então, esta seria uma reta e esta aqui seria outra reta. Este seria o ponto de tangência A e este seria o ponto de tangência B. Na verdade, estes pontos são simétricos em relação ao eixo x. Isto não ficou claro na figura, porque a nossa figura não está perfeita. Mas, para resolver este problema, nós vamos encontrar as equações das retas tangentes T₁ e T₂. Como estas retas passam pela origem, as equações das retas tangentes serão y igual a m, que é um coeficiente angular, vezes x. O que nós vamos fazer é substituir y igual a mx nesta equação. Vai cair em uma equação de segundo grau. Nós vamos resolver esta equação de segundo grau forçando Δ igual a zero. Olha só como fica. x igual a y² mais y igual a m vezes x. x, então, ao quadrado, mais 3 sobre 3. Multiplicando os dois lados da equação por 3, este 3 corta com este do denominador e fica assim. m² x² mais 3. Este 3x, que está aqui positivo, passa para o outro lado negativo e fica menos 3x igual a zero. A nossa equação é m² x² menos 3x mais 3 igual a zero. Calculando Δ. Menos 3², 9, menos 4 vezes o a, que é m², vezes o c, que é 3. Isto deve ser igual a zero. O Δ fica 9 menos 12m² igual a zero. Dividindo todo mundo por 3, aqui fica 3, aqui fica 4. E m² é igual a 3 quartos. Tira a raiz dos dois lados, m é igual a mais ou menos raiz de 3 sobre raiz de 4, que é 2. Portanto, a equação da reta T₁, que é uma reta crescente, é y igual a raiz de 3 sobre 2 vezes x. E a equação da reta T₂, que é uma reta decrescente, é y igual a menos raiz de 3 sobre 2 vezes x. Para encontrar os pontos de tangência, é só pegar este m e substituir aqui. Nós já vimos que m² é 3 sobre 4 vezes x² menos 3x mais 3 igual a zero. Vamos dividir toda a expressão por 3. Então, aqui fica 1, aqui fica 1 e aqui fica 1. E multiplicar por 4. Vai ficar x² menos 4x mais 4 igual a zero. x² menos 4x mais 4 é exatamente x menos 2², e isso é igual a zero. Resolvendo esta expressão, nós encontramos x igual a 2, que é exatamente a abscissa do ponto A, que é igual à abscissa do ponto B. Substituindo x igual a 2 em cada uma das retas, fica assim. y igual a raiz de 3 sobre 2 vezes 2, que é o x. Então, y é igual a raiz de 3. E este número é a ordenada do ponto A. Substituindo x igual a 2 na equação da reta T₂, fica... y igual a menos raiz de 3 sobre 2 vezes 2. 2 corta com 2 e y é igual a menos raiz de 3, que é a ordenada do ponto B. Pronto, encontramos as equações das retas tangentes à parábola e também encontramos as coordenadas dos pontos de tangência. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima aula.